Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos conversar um pouquinho sobre sequência numérica. Isso, aquele rol de números, né? Que guarda entre si algumas características. Essas características que nos ajudam, nos ajudam a determinar elementos dentro desta sequência. Mas, observe essa sequência aqui, para lá de especial, né? Ele nos colocou aqui uma sequência. Cada número da sequência está associado a uma letra, né? Ele diz que a soma, a característica desta sequência, é que a soma de quaisquer três elementos, ou seja, eu podia pegar aqui C mais D mais E, tá certo? Ele me diz que a soma de quaisquer três elementos dessa sequência sempre é igual a 15, beleza? E aí, como preencher todas essas lacunas que ele está dizendo que é preenchido, né? Por números inteiros e positivos. Será que a gente consegue? Vamos tentar? Observe. Eu vou apagar isso aí, para que a gente observe aqui o seguinte. 6 mais B mais C, isso aqui tem que dar 15. Se tem que dar 15, B mais C é igual a 9. Concorda comigo? Se a gente somar aqui, B mais C, isso aqui vai dar igual a 9. Tranquilo? Beleza. Se B mais C é igual a 9, quanto é que vale D? Ora, se você somar B mais C mais D, tem que ser 15. A soma de quaisquer três elementos consecutivos dessa sequência dá 15. Então, se eu tenho que B mais C é igual a 9, o D é 6. Tranquilo? Agora, observa. Se aqui é 6, e eu quiser somar, né? C mais D mais E. Posso? Não, porque eu não sei quem é C. Eu sei quem é B mais C. Mas eu não sei quem é C mais D, para determinar E. Sendo assim, vamos somar esses três aqui, deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar muito carregado a figura. e a gente não vai... Já colocamos aí que é igual a 9. Beleza. Então, agora, a gente só precisa, C D mais E mais F igual a 15. Se isso aqui tudo é igual a 15, e tu já tem 6 aqui, quanto é que é a soma desses dois aqui? A soma desses dois aqui é igual a 9. Beleza? Ora, se a soma desses dois é igual a 9, E mais F mais G, tem que dar quanto? 15. Se a soma desses dois aqui, se eu somo E mais F dá 9, então G é 6. Beleza? E com isso, já respondeu a tua pergunta? Já. Já encontramos. Agora, podemos terminar de preencher? Será que a gente consegue preencher essa sequência todinha? Consegue. G mais H mais I tem que dar 15. Então, tu tem aqui, 6 mais 5, 11. 11 para 15, 4. H mais I mais J. Ora, esses dois, 4 mais 5, 9. Então, quanto é J? 6. Beleza? E agora, fica assim, porque eu tenho 6, 4 mais 6, 10. 10 para 15, faltam 5. Eu sei que a soma desses dois é igual a 9. Então, quanto é que vale esse? 4. Nesses três aqui, 6 mais 4, 10. Então, quer dizer que aqui é igual a 5. Eu tenho que a soma desses dois é igual a 9. Então, 5 mais 4, 9. Está aí toda a sequência. E observe que se você pegar quaisquer três elementos, quaisquer três elementos consecutivos, a soma vai ser igual a 15. Beleza? Então, observa. É uma expressão, é uma sequência numérica diferenciada, mas que através do raciocínio lógico a gente consegue determinar todos os seus temas. Beleza? Forte abraço. Até a próxima.